Ok, here we go, unit 23, report speech against suggestions, ok, this time suggestion, Peter, I think you should call her, ok, the sentence can be reported as, Peter suggests that I should call her, então, eu acho que isso deveria ligar para ela, então Peter sugeriu que eu deveria ligar para ela, ok, call her, ok, we do not say Peter suggests me to call her, ok, I think Peter should call her, deveria ligar para ela, eu deveria ligar para ela, ok, simple, support the following suggestions, the teacher, I think you should study much harder, oh yes, o senhor, o professor, eu acho que você deve estudar muito mais assiduamente, entendeu, muito mais, dedicar com muito mais dedicação, coisa assim, o professor sugeriu que eu deveria estudar muito mais, muito mais, com mais dedicação, com muito mais afim, my mother, I think you should talk to her first, eu acho que você deve falar com ela, deveria falar com ela primeiro, my mother suggests that I should talk to her first, minha mãe sugeriu que eu deveria falar com ela primeiro, Peter, you'd better hurry, Peter, né, você melhor se apressar, Peter suggests that I should hurry, então, o Peter me sugeriu que eu deveria apressar, né, Susan, you should take a taxi, Susan falou, você deveria tomar um táxi, Susan suggests that I should take a taxi, então, a Susan me sugeriu que eu deveria tomar um táxi, George, I think you should find a place over there, então, George, eu acho que você deveria achar um lugar lá, né, naquele lugar, over there, lá naquele lugar, naquele lugar, naquela região, ou seja, George suggests that I should find a place over there, então, o George sugeriu que eu deveria achar um lugar lá, para lá, 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 my wife, you should read the manual first, você deveria, minha esposa, né, você deveria ler o manual primeiro, a maior sugestão that I should read the manual first, minha esposa sugeriu que deveria ler o jornal primeiro, o manual primeiro, tá, my mother, you have better listened to your elder brother, a mãe, seria melhor que você ouvisse o seu irmão mais velho, a moda sugestão that I should listen to my elder brother, ok, então, minha mãe se diria que deveria ouvir meu irmão mais velho, o radio, mother tongue, mother tongue, like Portuguese, por exemplo, ou a mother tongue, deaf, deaf, aquire, aquire, leap read, leap read, leap read, leap read, how do deaf people communicate, como que as pessoas surdos se comunicam, deaf people communicate by making signs with their hands, pessoas surdos se comunicam fazendo os sinais com as suas mãos, how are deaf people able to understand spoken language, Então, que as pessoas surdas, não são capazes de entender a língua falada, deaf language are able to understand spoken language by leap reading, Então, as pessoas surdas, não são capazes de entender a palavra falada, né, através da leitura labial, tá, leap reading, What are some difficulties a deaf person can face in life? Quais são algumas das dificuldades que uma pessoa surda pode encarar na vida? Ter na vida. Algumas das dificuldades que uma pessoa surda pode encarar e ter na vida, né, são não ouvir o que as pessoas falam, e não ouvir sons diferentes. Hearing different sounds. And not hearing different sounds. What language does a born deaf person acquire as their mother tongue? Qual a língua que uma pessoa que nasceu surda, né, adquire como sua mãe, sua língua... Sua língua mãe, ok? A born deaf person acquires a signed language as their mother tongue. A pessoa que nasceu surda, né, adquire. A língua por sinais, sign language, como a sua língua mãe. Sua língua mãe, ok? In what language do born deaf people think? Em qual língua que o pessoal nasceu surda de nascimento, né, pensam, né, as pessoas surda de nascimento pensam. Born deaf people will think in their sign language, and people who became deaf after they had acquired their mother tongue will think in that language. Então as pessoas nasceram surda, né, o surdo de nascimento, para pensar na língua de sinais, né, e as pessoas que se tornaram surdas depois que eles adquiriram a língua mãe, né, eles vão pensar nessa língua, né, na língua mãe, tá? Então a pessoa aprendeu português e ficou surda, ela vai pensar em português. Você pode imaginar você ser como uma pessoa completamente surda e que não consegue escutar nenhum som, né, nenhum som de nenhum, né, um single som, ok? No, I can imagine what's like to be a complete deaf and not able to hear a single som. Não, eu não posso imaginar o que é ser o cego surdo completamente, né, e não ser capaz de ouvir um sequer, né, sequer um barulho, sequer um som, né, uma coisa assim, né. At first, at last, love at first signs, ok? At first, at last, love at first signs. What does the first, what does at first mean? Quer dizer, a primeira vez, a primeira vez no começo, tá? Quer dizer, né, que primeira vez, no começo, quer dizer, At first means in the beginning. At first significa no começo, tá? What's the opposite of at first? Qual é o oposto de no começo? The opposite of at first is at last, is at last, ok? Então, o oposto de primeiro, né, no primeiro, no começo, seria por último, finalmente por último, tá? Então, primeiramente, poderia ser dizer também at first and at last, finalmente no fim, ok? What should you do if you don't succeed at first when doing something important? O que você deveria fazer se você não tivesse sucesso, se você não tivesse conseguido fazer uma coisa da primeira vez, fazendo algo muito importante? Se eu não conseguir, né, não tivesse sucesso quando fazendo a primeira vez alguma coisa importante, eu deveria, deverei tentar de novo e de novo, né? Novamente, novamente, de novo, de novo, até conseguir, tentar, tentar, tentar. Do you think you'll succeed at last if you do something again and again? Se você acha que você finalmente irá conseguir, né, ter sucesso, né, se você fizer de novo e de novo? Yes, I think I'll succeed at last if I do something again and again. Sim, eu acho que eu vou ter sucesso, conseguir, né, se eu fizer repetidamente de novo e de novo. Why do some people believe in love at first time? Por que que muitas pessoas, algumas pessoas, né, acreditam em amor à primeira vista? I think some people believe in love at first time because they have fallen in love at first time themselves. Ok? Eu acredito que algumas pessoas, ah, acreditam em amor à primeira vista porque elas estão apaixonadas na primeira vista elas mesmas, tá? So they fell in love themselves, né, they fell in love at first time themselves. E elas estão apaixonadas, eu tô nervos. Producation, praticize the following groups of words, sounds, bat, bird, lent, learned, sounds, pot, port, cot, cot, bot, bot, board, John Jordan. Ok, so you praticize them. advanced, advanced, advanced career, advanced career. Has medicine advanced in the last 100 years, a medicina, né, ela progrediu, nesse caso, avançou, progrediu, nos últimos 100 anos. Yes, medicine has advanced in the last 100 years, 100 years, sim, medicina avançou, avançou, progrediu, nos últimos 100 anos. Is a form which produced now more advanced than a form which produced 30 years ago, quer dizer, que um forte produzido agora, mais avançado, né, mais desenvolvido, que um forte produzido há 30 anos atrás. Yes, a form which produced now is more advanced than a form which produced 30 years ago. sem um forte que é produzido agora, né, é mais avançado que um forte produzido 30 anos atrás. What do you have to work hard on in order to advance in English? What do you have to work hard on in order to advance in English? O que você tem que trabalhar mais fortemente, né, dar mais atenção nesse sentido, né, por mais esforçar-se mais, né, para avançar no seu inglês, para desenvolver o seu inglês, para avançar no seu inglês? Pois assim. I have to work hard on my pronunciation in order to advance my English. Então, eu tenho que trabalhar mais fortemente, né, no caso, trabalhar mais duramente fortemente, por mais atenção, aqui no caso, também, na minha pronúncia, para progredir, né, para progredir no meu inglês, para avançar no meu inglês, para desenvolver o meu inglês, ok? How can you advance your career? Como você pode desenvolver, avançar na sua carreira, que é a carreira, né, progredir na sua carreira, né? You can advance your career by changing your job or studying. Você pode avançar na sua carreira, desenvolver a sua carreira, progredir a sua carreira, né, ou trocando emprego, né, ou estudando. What's the most common career young people choose in this country? Qual é a carreira mais comum que as pessoas jovens, né, que os jovens escolhem no seu país? The most common career young people choose in this country is a career in banking. O que é a carreira mais comum que as pessoas jovens escolhem no seu país é a carreira no banco, tá? Em bancos, etc. Por quê? Because they can earn enough money for living. O que eles podem ganhar? Dia suficiente para viver. That is interesting. Work in a bank. Stage. Stage. Okay. Persons sex. Sex da pessoa. Why do people believe that boys and girls shouldn't go to school together? Porque algumas pessoas, acredito que meninos e meninas, né, não deveriam ir à escola juntos. Some people believe that boys and girls shouldn't go to school together because they are at different stages of development. Então, algumas pessoas acreditam que os rapazes, meninos e meninas, não deveriam ir para a escola juntos porque eles estão em um estágio diferente de desenvolvimento. Qual que é o outro termo, né, um termo diferente, no caso, né, para a educação com sexo misturados, no caso, homens e meninos, garotas e garotas, esse tipo de coisa, tá? Mixed sex education. Education. Educação, escola e tal. Co-education is a different terms for mixed and education. Co-education, educação junta, conjunta, né, é um termo diferente para a educação, sexo misturado, mixed sex education. Okay? What should you do at the early stage of an illness? O que você faria, né, no estágio inicial de uma doença, tá? Early stage of illness. You should take medicine at the early stage of an illness. Você deveria tomar medicina, medicamentos, né, na fase inicial de uma doença. Why, what for? Okay? Por quê? Pra quê, né? So that the illness doesn't develop. Para que a doença não se desenvolva. For that chart page A1. Okay? Have a read to that. Speech. Speech. Self-conscious. Self-conscious. Is there a little freedom of speech in some countries today? Esse freedom of speech pode ser liberdade de expressão também, tá? Não é só discurso, fala, pode ser liberdade de expressão. Normalmente, nesse sentido, freedom of speech seria liberdade de expressão. Há pouca liberdade de expressão em alguns países hoje. Yes, there is a little freedom of speech in some countries today. Sim, há uma certa liberdade, né, de expressão, uma pouca liberdade de expressão, uma certa liberdade de expressão em alguns países hoje. How would you feel if you had to give a speech on stage? Okay? Como é que você se sentiria se você tivesse que dar um caso de discurso? Ou seja, esse stage seria tipo um palco, tá? Um palco, on stage, tá? Em frente à plateia, coisa nesse sentido. If I had to give a speech on stage, I would feel self-conscious. Se tivesse que dar um discurso, no caso, no palco, né, eu me sentiria inibido. Why do you think some children feel self-conscious when they have to wear glasses? Por que que as pessoas, você acha que algumas crianças, né, se sentem inibidos, né, quando que eles têm que usar óculos? I think some children feel self-conscious when they have to wear glasses because they think all the children will laugh at them. Okay? Eu acho que algumas crianças se sentiriam inibidas quando eles tivessem que usar óculos, né, wear glasses, por que elas se sentiriam, elas achariam, elas acham que outras pessoas iriam tirar o sarro deles, dar risada deles. Will laugh at them. Director, direct, screenplay, box-office, success, profitable. Who is the director of Avatar? Qual que é o diretor do Avatar? James Cameron is the director of Avatar. O James Cameron, né, é o diretor do Avatar. What all the movies James Cameron know to have directed? Qual que é o outro filme que é sabido, né, que o James Cameron dirigiu, né, como diretor. James Cameron is known to have directed Aliens, Two Lives and Terminator. O Cameron é conhecido, né, sabido, tem que ter por ter dirigido, né, ter dirigido. O Aliens, o Two Lives e o Terminator. Which of the films James Cameron has directed has been more profitable? Titanic or Avatar? Qual que é o dos filmes que James Cameron dirigiu, que foi mais lucrativo, tá, profitable? Titanic ou Avatar? Of the films James Cameron has directed, I think Avatar has been more profitable than Titanic. Dos filmes que James Cameron dirigiu, né, eu acho que o Avatar foi mais lucrativo que o Titanic. Who was considered by most people connected with the film industry the best director of all time? Quem é que eu considero pela maioria, né, das pessoas ligadas, né, conectadas à indústria de filmes, né, o melhor diretor de todos os tempos? Qual que é o melhor diretor, né, quem que eles consideram o melhor diretor de todos os tempos, né, o pessoal ligado à indústria do cinema, né, indústria de filmes e cinema? Hitchcock is considered by most people connected with the film industry the best director of all time. O Hitchcock é considerado pela maioria das pessoas ligadas à indústria cinematográfica, né, como o melhor diretor de todo o tempo, todos os tempos. O que depende do sucesso de um filme, né, o que depende do sucesso de um filme, né, o que é colocado na tela, etc., o diretor ou os atores? Sucesso de um filme depende do sucesso de um filme, né, o que depende do sucesso de um filme, né, o sucesso dos filmes, né, depende do sucesso de um filme, o que é mostrado, a mensagem, etc. O que filme tem sido, né, foi, tem sido o melhor, box of success, é o sucesso do cinema, seria, tá, o sucesso do cinema, o sucesso de vendas de filmes, tá, recentemente. Harry Potter e o Half-Blood Prize has recently been the great box office success. Então, Harry Potter e o Half-Blood Prize, eu não sei qual que é isso, tem sido recentemente o melhor sucesso em vendas, tá, em vendas de cinema, coisa assim. Ok, so, people, thanks for coming, thanks for studying with us, keep studying, study, study, and see you in the next unit. Thank you, bye-bye.